Aberti o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulher adegrita Os pezinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Forró, pegada perfeita O swing, boom demais É isso aí Donilo, vamo chamar a moçada pra dançar forró Com um novo batidão, simbora Reinaldo Vamo botar só a galera massa pra dançar forró com a gente assim Se você quer curtir uma lapada de forró Os moleque não tão chegando, se liga só A pegada é perfeita, ela é original Por onde a gente passa a galera paga pau Se você quer curtir uma lapada de forró Os moleque não tão chegando, se liga só A pegada é perfeita, ela é original Por onde a gente passa a galera paga pau Aberti o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulher adegrita Os pezinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Aberti o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulher adegrita Os pezinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Em todas as cidades as novinhas ficam loucas Tudo assanhada querendo beijar na boca Quando a gente pisa escuta o barulhão A fumaceira tá subindo e o povo tá doidão Em todas as cidades as novinhas ficam loucas Tudo assanhada querendo beijar na boca Quando a gente pisa escuta o barulhão A fumaceira tá subindo e o povo tá doidão Aberti o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulher adegrita Os pezinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Aberti o play aí que a pegada é zica Por onde a gente passa a mulher adegrita Os pezinhos saem do chão e as mãozinhas vão pro ar Aumente o volume que a galera quer dançar Forró, pegada perfeita Ou swing, bom demais Alô, Reinando! Pensou numa pegada gostosa, hein, macho velho? É isso aí, meu brother! Vê se não é lapada de forró, hein? Vê se não é lapada de forró, hein, macho velho? Essa nova dança que chegou para ficar Entre nesse clima e começa a rebolar Tá contagiando o Brasil inteiro Os americanos começaram a dançar Chegou lá em São Paulo e no Paraná Capital de Minas no estado onde o Pará Já tá na Bahia ou que rola em Brasília Rio de Janeiro lá nas praias o que dá Dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum Lá no Tocantins, nossa é demais Rodona e Roraima no estado do Goiás Espalhou no norte e o povo do sul Entraram nessa dança, dicidagidu Chame os amigos e comece a dançar A dança é muito fácil, faz a galera pirar Entre no swing, dá minha pancada Sente o solzão e vem curtir minha pegada Dicidagida, dicidagidu Acenda até embaixo remexendo o bumbum 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 Da saudade daquela paixão Tanto amor que eu sinto por ela Volta Rafaela Sem teu amor me sinto preso numa cela A cada noite sem você, demora tanto amanhecer Eu não consigo respirar, sem você pra me abraçar O seu perfume está no quarto, na parede o seu retrato Volta logo pros meus braços, eu não sei mais o que eu faço Tanta saudade, diz meu coração, tanta saudade da minha paixão Tanto amor, eu sinto por ela, volta Rafaela Tanta saudade, diz meu coração, tanta saudade da minha paixão Tanto amor, eu sinto por ela, volta Rafaela Sem teu amor me sinto preso numa cela A cada noite sem você, demora tanto amanhecer Eu não consigo respirar, sem você pra me abraçar O seu perfume está no quarto, na parede o seu retrato Volta logo pros meus braços, eu não sei mais o que eu faço Tanta saudade, diz meu coração, tanta saudade da minha paixão Tanto amor, eu sinto por ela, volta Rafaela Tanta saudade, diz meu coração, tanta saudade da minha paixão Tanto amor, eu sinto por ela, volta Rafaela Sem teu amor, me sinto preso numa cela Forró, pegada perfeita Pegada perfeita Pra tocar no seu coração Se hoje eu choro Se hoje eu choro É de saudade de você Você é a razão do meu viver Você já sabe Se for preciso eu desenho Eu sei você em todo momento Eu só sei que é forte assim Me sinto num sonho sem fim Eu só quero uma chance Pra te fazer feliz Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Eu te amo Você é meu paraíso Se hoje eu choro É saudade de você Você é a razão do meu viver Você já sabe Se for preciso eu desenho Mas sem você em todo momento Eu só sei que é forte assim Me sinto num sonho sem fim Eu só quero Uma chance Pra te fazer feliz Minha linda Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Eu te amo Você é meu paraíso Minha linda Eu te quero Volta pra minha vida Minha linda Minha linda Eu te amo Você é meu paraíso Forró Pegada perfeita Ou swing Bom demais Ô moçada Olha o som da minha guitarra Vai, vai, vai Balança, balança Eu tenho Eu tenho lengo Tengo da guitarra Da pegada Alô Danilo Cadê a mulherada? Pois é, reinando Eu tô chegando Pra senta mulherada Todo mundo tá dançando Eu tenho lengo Tengo da guitarra Que pancada Escute aê Essa zoada Alô DJ Joga aí no seu canal Que a banda é estourada Tá chegando com moral Tanto pra cima e pra baixo Eu vou mostrar como é que eu faço Acompanhando a batida Vem dançar que é muito fácil O som é de primeira Mano, as minas vão gostar Toco batidão Pra essa galera balançar Eu tenho lengo Tengo da guitarra Que pancada Escute aê Essa zoada Alô DJ Joga aí no seu canal Que a banda é estourada Tá chegando com moral Eu tenho lengo Tengo da guitarra Da pegada Escute aê Essa zoada Eu tenho lengo Tengo da guitarra Da pegada Escute aê Essa zoada Eu tenho lengo Tengo da guitarra Da pegada Alô Danilo Cadê a mulherada? Pois é, reinando Eu tô chegando Tá sendo a mulherada Todo mundo tá dançando Eu tenho lengo Tengo da guitarra Que pancada Escute aê Essa zoada Alô DJ Joga aí no seu canal Que a banda é estourada Tá chegando com moral Tanto pra cima Tanto pra cima e pra baixo Eu vou mostrar como é que eu faço Acompanhando a batida Vem dançar que é muito fácil O som é de primeira Mano, as minas vão gostar Toco o batidão Pra essa galera balançar É o Tengo É o Tengo Lengo Tengo da guitarra Que pancada Escute aê Essa zoada É o Tengo Lengo Tengo da guitarra Da pegada Escute aê Essa zoada É o Tengo Lengo Tengo da guitarra Que pancada Escute aê Essa zoada É o Tengo Lengo Forró, pegada perfeita, ou swing, bom demais Bora balançar, bora curtir, com um novo som que a galera gosta Se liga rapaz, escuta o som aí, o grave tá batendo, a galera quer curtir Se liga só, olha o swingão, a pegada é perfeita, a mulher a dança no chão Swing é massa, pegada é diferente, não fica aí parado, venha dançar com a gente Prefuta lotado, whisky de montão, tome, 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 forrazão E tome, forró, e tome, forró, CD tá estourado, é só forró do bom E tome, forró, e tome, forró, até no exterior o nosso já bombou E tome, forró, e tome, forró, CD tá estourado, é só forró do bom E tome, forró, e tome, forró, até no exterior o nosso já bombou Se liga rapaz, escuta o som aí O grave tá batendo, a galera quer curtir Se liga só, olha o suingão A pegada é perfeita, a mulherada é só no chão Suing é massa, a pegada é diferente Não fica aí parado, venha dançar com a gente Feito tá lotado, risco de montão Tome, 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 tome forrozão E tome forró, e tome forró Se liga tá estourado, é só forró do bom E tome forró, e tome forró Até no exterior o som já bombou E tome forró, e tome forró Se liga tá estourado, é só forró do bom E tome forró, e tome forró Até no exterior o som já bombou Alô Pierre, sucesso negão Tamo junto, hein Forró, pegada perfeita Oh, swing, bom demais Oh, paixão, hein Assim eu não aguento, hein Tá me maltratando, coração Com os olhos da cor do céu Você tem gosto de mel Que mina linda, toda perfeita Minha princesa, minha paixão Dona do meu coração Dona do meu coração Fica comigo Me beija minha boca Eita que saudade louca Vem me completar Vem me completar Com você posso sonhar Vem me amar A metade que eu te amo Já tá bom Pra nos fazer feliz Oh, baby Tá apaixonado, hein Vem curtir a pegada perfeita Falando de amor Com os olhos da cor do céu Você tem gosto de mel Que mina linda Toda perfeita Oh, minha princesa Minha paixão Dona do meu coração Fica comigo Me beija minha boca Eita que saudade louca Vem me completar Vem me completar Com você posso sonhar Vem me amar A metade que eu te amo Já tá bom Já tá bom Pra nos fazer feliz Oh, baby Me beija minha boca Me beija minha boca Eita que saudade louca Vem me completar Vem me completar Com você posso sonhar Vem me amar A metade que eu te amo Já tá bom Pra nos fazer feliz Pra nos fazer feliz Oh, baby Oh, meu mano Essa é pra você curtir Machué Forró Ei, saudade Ei, saudade Também É, terminei Fundamental E fui por primeiro grau Ela foi comigo É, terminei ensino médio Mesmo assim não percebi Que ela tava afim Que ela tava afim de mim É, na festa de formatura Ela surpreendeu a todos Veio com vestido de noiva É, e com um buquê nas mãos Veio em minha direção Casar comigo Oh, oh, oh Só quero te fazer feliz Há tempo eu te amo Casar comigo Oh, oh Minha resposta foi sim Claro, Paloma Você é meu maior diploma Oh, oh Oh, oh Oh, oh Na, 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 na Você é meu maior diploma Oh, oh, oh Terminei fundamental E fui por primeiro grau Ela foi comigo Oh, oh, oh É, terminei ensino médio Mesmo assim não percebi Que ela tava afim de mim É, na festa de formatura Ela surpreendeu a todos Ela surpreendeu a todos Veio com vestido de noiva É, e com um buquê nas mãos Veio em minha direção Casar com um buquê nas mãos Casar com um buquê nas mãos Casar com um buquê nas mãos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Você é meu maior diploma Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pegada perfeita Oh, swing Bom demais Você me conquistou de um jeito especial Paixão da minha vida você é sensacional Do que imaginei amar alguém assim Nossa história é única e nunca vai ter fim Sempre te amei e sempre vou te amar Puro e sincero e você pode acreditar Essa é a razão Aqui eu respiro Perto de você sou muito mais feliz Oh, 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 oh Seu olhar tão lindo jeito de menina Oh, 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 oh Se a minha princesa é essa minha vida Oh, 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 oh Seu olhar tão lindo jeito de menina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se a minha princesa é essa minha vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha princesa é essa minha vida Oh, 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 oh Hoje eu vou te esquecer, eu já sei o que eu vou fazer Vou entrar aqui no banheiro, dar arrumada no cabelo, pegar o carro e vou pra balada Estou com raiva de você, essa saudade só me faz sofrer Já não aguento mais, quero viver em paz, se tudo tá me machucando Eu não nasci pra te amar, chega de birra, para de chorar Desliga o celular, não quero mais falar, me esquece, vê se me entende Que acabou, que acabou Que acabou, que acabou Foi em vão Desculpa, mas já não tem mais perdão Que acabou Que acabou Fez paixão Não quero mais ferir meu coração Que acabou Foi em vão Desculpa, mas já não tem mais perdão Hoje eu vou te esquecer, eu já sei o que eu vou fazer Vou entrar aqui no banheiro, dar arrumada no cabelo, pegar o carro e vou pra balada Estou com raiva de você, essa saudade só me faz sofrer Já não aguento mais, quero viver em paz, se tudo tá me machucando Eu não nasci pra te amar, chega de birra, para de chorar Desliga o celular, não quero mais falar, me esquece, vê se me entende Que acabou Que acabou Fez paixão Fez paixão Não quero mais ferir meu coração Que acabou Que acabou Foi em vão Foi em vão Desculpa, mas já não tem mais perdão Que acabou Que acabou Fez paixão Fez paixão Não quero mais ferir meu coração Que acabou Foi em vão Foi em vão Desculpa, mas já não tem mais perdão Forró, pegada perfeita Ou swing Bom demais Ô paixão Ô paixão, não faz assim comigo não, hein Volta pra mim, volta, vai Falou Anouquecer E não consegui dormir Já é de madrugada Vou cantar E eu sozinho aqui Pensando em você, é, será que pensa em mim? Amanhecer, e não conseguir dormir Não faz assim, juro não te trair Quem inventou, foi sua amiga, apaixonada por mim Não faz assim, volta pra mim Só vou levantar, dessa cama vazia, se você me chamar Lê a mensagem, e vê o meu lar Se você não lê, posso morrer, aqui deitado Amanhecer, e não conseguir dormir Não faz assim, volta pra mim Quem inventou, foi sua amiga, apaixonada por mim Não faz assim, volta, volta pra mim Só vou levantar, dessa cama vazia, se você me chamar Não faz assim, juro não te trair Quem inventou, foi sua amiga, apaixonada por mim Não faz assim, volta pra mim Só vou levantar, dessa cama vazia, se você me chamar Anoiteceu, eu não consegui dormir Forró, pegada perfeita Ou swing, bom demais E essa vai para você conhecer o seu amor pelas redes sociais Ei, paixão Recebi mensagens lindas, na tela do meu celular Me apaixonei Me apaixonei, sem me tocar leite Foi amor, a primeira vista Tanto amor, que eu nunca senti A sua imagem, me deixou pirado E eu entreguei E eu entreguei, todinho pra ti Todo o seu, todo o seu O nosso amor, nunca vai ter fim Você me faz feliz, me trouxe paz Me deu carinho Me deu carinho, me faz sorrir Minha cara metade, minha felicidade O meu coração, você está marcada em mim Foi amor, foi paixão Foi amor, te amo um montão Foi amor, a primeira vista Tanto amor, que eu nunca senti A sua imagem, me deixou pirado E eu entreguei, todinho pra ti Todo o seu, todo o seu O nosso amor, nunca vai ter fim Você me faz feliz Você me faz feliz, me trouxe paz Me deu carinho, me faz sorrir Minha cara metade, minha felicidade O meu coração, você está marcada em mim Todo o seu, todo o seu O nosso amor, nunca vai ter fim Forró, pegada perfeita Ou swing, bom demais Oh, coração apaixonado Meu coração, minha cara perfeita Falando de amor Eu quero você aqui comigo Somente é de você que eu preciso Vamos juntos caminhar Prometo que pra sempre eu vou te amar Eu só sei amar você Sem esse amor, não sei viver Vamos juntos ser feliz Isso é tudo que eu sempre quis Dói demais essa saudade Vem ficar juntinho de mim Você pode confiar Pra sempre do seu lado Pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, como é grande o nosso amor Oh, seu sorriso lindo me conquistou Oh, como é grande o nosso amor Oh, seu sorriso lindo me conquistou Eu quero você aqui comigo Somente é de você que eu preciso Somente é de você que eu preciso Vamos juntos caminhar Prometo que pra sempre eu vou te amar Eu só sei amar você Sem esse amor não sei viver Vamos juntos ser feliz Isso é tudo que eu sempre quis Dói demais essa saudade Vem ficar juntinho de mim Você pode confiar Você pode confiar Pra sempre do seu lado eu vou estar Oh, como é grande o nosso amor Oh, seu sorriso lindo me conquistou Oh, como é grande o nosso amor Oh, seu sorriso lindo me conquistou A cerveja tá brincando A mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando A cerveja tá brincando A mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando Oh, pegada perfeita Ou swing bom demais Bora dançar, bora curtir Olha a pegada aí ó Vai Se você tá desanimado Sem vontade de sair Escuta nosso batidão Vem pra cá vem divertir É dois pra lá é dois pra cá Vem mexendo Vem mexendo a bundinha Libera a energia Que esse som te contagia E a cerveja A cerveja tá brincando A mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando E a cerveja A cerveja tá brincando A mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando É isso aí rapaziada Vamos curtir beber com moderação hein Se você tá desanimado Sem vontade de sair Escuta nosso batidão Vem pra cá vem divertir É dois pra lá é dois pra cá Vem mexendo a bundinha Libera a energia Que esse som te contagia E a cerveja A cerveja tá brincando E a mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando E a cerveja A cerveja tá brincando E a mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando E a cerveja A cerveja tá brincando E a mulherada tá dançando Vem pra cá vem rebolando Que a pegada tá chegando E a cerveja A cerveja tá brincando, e a muleira não tá dançando Vem pra cá vem rebolando, que a pegada tá chegando Vem pra cá vem